E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey e bora lá. Então está aqui, continuando a nossa campanha e do último vídeo para esse eu dei uma configurada aqui nos gráficos do jogo. Que eu coloquei os gráficos recomendados do NVIDIA Shadow Play e olha a diferença que o jogo ficou, meu Deus. Sem contar que eu atualizei o driver da placa de vídeo e reiniciei o jogo. Então, tipo, fiz tudo para tentar fazer o jogo rodar melhor e está muito melhor para rodar. Olha isso, velho. Espera aí, ele está com o V5 desligado, se não me engano. Acabei de ver uma... Ah, olha só. Daqui também tem que deixar full screen. Isso daqui tem que aumentar. Liga isso. Pode ser que piore um pouco? É, talvez. Ou talvez não. Não sei, não faz sentido piorar. Melhorou mil vezes. Agora o jogo não está mais... Ele tem um delayzinho por causa do V5. Mas esse delayzinho já estava jogando já há mais tempo. Mas pelo menos agora não tem mais aqueles tetrin. Aquelas imagens... A imagem quebrando que aconteceu, tipo, agora há pouco, antes de eu ter mudado o... O negócio do V5, né? Enfim, vamos vir fazer essa missão aqui que eu peguei no último vídeo, que é a frente e eliminar o líder. Basicamente. Não está comendo. Não tem mais tempo. Eita, caramba. Os caras tudo ficaram preparados para... Deixa eu deixar de noite? Nossa, agora sim. Está dando mais gosto ainda de jogar esse jogo, então. Com a qualidade... Mudou um pouco, né? Os gráficos não ficaram... Pioraram um pouquinho. Porque reduziu algumas coisas. Mas outras coisas melhoraram. Não faça besteira agora. Levante só. Ah, velho. Tem até um mercenário aqui. Ô, boa, acertou o líder. Caramba. Deixa eu eliminar logo ele. Ah, velho. Ah! Ah! Ah, velho. Ah, velho. Descobre-se A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto, vamos pegar a missão aqui então. Você é uma dádiva da própria deusa, e das moiras, ela escolheu bem. Fico lisonjeada, ela escolheu muito bem. Sim, a sua deusa abençoou você. Sou um ser maravilhoso. Mas você também. Sempre gostei de gente charmosa. Imagino que não gostou desses caras. Você sabe lutar. Impressionante. Sou uma sacerdotisa do amor. Mas mordo também. Eu sempre mordo. Atacar uma sacerdotisa exige ousadia. Você deve ser importante. Sou Diona. Uma mera acólita nascida para servir Afrodite. Esses bandidos são cães do culto do Cosmo. E não é a primeira vez que atentam contra minha vida. Diona. Oculto. Me diga tudo o que sabe. Agora. Não aqui. Você me escolta até a cidade? É melhor. Vamos. Pode me falar tudo o que sabe sobre o culto quando chegarmos. Bandidos malditos. Muitas mulheres são cães do culto do Sun. Muitas mulheres são cães do cães doutil. Mas não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Acabou de outra. Muitas mulheres são cães do culto. Põe como um gol. Põe como um golpe. Ah, tem um combo a mais agora. Tá, espero que não falhe a missão por ela morrer, sei lá. Ó, um, dois, três, quatro hits. Tá muito mais forte, mano. Pronto, já era. Mais um cutiço não, né? Mais um mercenário eliminado. Vamos voltar a escutar. Ela matou tudo sozinha. Eu falei. Ela pode se virar matando os caras. Ó, um cara até bugou aqui. Muito bugado, por sinal. Olha isso. Ó, parece até aquelas... Parece as pinturas de arte, né? Tipo... Já tem outro mercenário... Outro mercenário... É. Dez vezes eu falei certo e me corrigi. Ô, caramba, eu sou muito burro. Meu Deus, ela é muito rápido agachada. Mataram! Não, 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 não. Estou segura aqui. O culto do Cosmo jamais atacaria de uma felicidade. Ótimo. Fale mais sobre eles. Mas já? Ao menos me deixe respirar um pouco e dar uma boa olhada nesse ser lindo que você é. Nossa, está flertando, mano. É arriscado demais e é uma ideia inteligente. Arriscar sua vida enquanto ela se esconde? Ridículo! Pena a vida dela ser mais valiosa para Cetera que a minha. Pelas moiras, Místius. Não posso proteger Cetera sozinha. Preciso da sua ajuda. Proteger Cetera? Não trabalho de graça. Palavras de Místius? O culto tem planos para o mundo grego. E com o meu jeitinho, sei qual será a aproximação deles e onde ela vai ocorrer. Imagino que essa informação seria útil para você. Se isso não basta para te satisfazer, eu satisfaço. Caraca, gosto do que eu estou ouvindo. Pode me pagar com dracmas. Só estou aqui atrás de informações do culto do Cosmo. E dracmas. Muitas dracmas. Você não sabe o que está perdendo, Místius. Nas dracmas, então. Excelente! O que precisa ser feito? Só três tarefas simples. Primeiro, meu colega no porto precisa de ajuda. Passe por lá. Que mais? Minha irmã acha que tem indícios de traição entre as nossas. Se for mesmo, ela precisa da sua ajuda. Você a encontra no templo. Por fim, lâminas envenenadas são a arma preferida das sacerdotisas. Mas uns bandidos roubaram a nossa farmácia e se refugiaram nas ruínas micênicas. Quando não é oculto, são bandidos malarques. Recupere os frascos de veneno. Eles vão ser úteis quando lutarmos contra o culto. Onde está o seu colega? O colega que você falou? Onde ele está? Pergunte ao capitão do porto na taverna do porto de Escandeia. Ele vai estar podre de bêbado. Em qual direção fica o templo? O templo? Onde ele fica? É na vigia de Efrodite, subindo a colina. Vai achar a Suma Sacerdotisa lá, escondida em seus aposentos. Como eu chego até essas ruínas? As ruínas micênicas ficam ao sul da cidade, ao norte da Baía de Escandeia. Os frascos devem estar em uma bolsa. Provavelmente vai estar em um baú nas ruínas. Tenha muito cuidado. Seio bastante para continuar. Farei o que posso por você e esse terra. Obrigada, Místios. Talvez, quando isso terminar, a gente possa se aliviar juntas. Prioridades, Diona. Eu te vejo depois. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Do carinha lá que a gente pegou Que é esse cara aqui, né? Pra fazer dracmas, pra fazer dracmas Pra gente obter o tesouro E a gente tá, a gente tá Meu Deus, buguei agora A gente tá perto de fazer também aquela outra Que a gente pegou do De um daqueles capitães Capitães, sei lá Lá em Atenas A gente precisa de mais dois fortes Pra gente eliminar, né? Dois polimorcos Só E aparentemente qualquer polimarco serve A gente eliminou um ali, não sei nem se era Ateniense, provavelmente não Digo, espartano Bom, ao que Aparentava não era espartano Mas contou mesmo assim Então, a gente tem que realmente seguir o que tá Na descrição do Da missão, né? Que era um O desenho de um forte Inteiro, porque tem dois tipos de forte Aparentemente Um que é um forte Meio destruído E um outro que é um forte Inteiro, basicamente Eu não sei porque eu tô indo a pé, né? Eu ia ter pego O fogos Mas a gente já tá aqui do lado já E aí que teria água A gente teria que atravessar o mar Encontre Ah, que bom Ah, que bom Achei que a gente ia ter que descobrir Ainda bem que a missão já Já nos fala, né? Ah... Vá! Viu? Vou quebrar o pescoço daquele sujeito. Passe dentro de perto daquele sujeito. Viu? Vou eu quebrar! VPUGH! 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 VUGH! VUGH! Com o item de level 27. Ele só leva 38. Você fica tipo... Eu tô com algum probleminha, né? Aqui, ó. Esse daqui é tipo um... O que eu falei lá. Um forte destruído. Que é uma ruína, basicamente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem alguém aqui? O que é isso? O que ele vai conseguir? Clique em frente e passei pela cabeça! Apenas vocês precisam ver o que é isso. O que é isso? Apenas vocês vão conseguirm terminar. Não pode descer a dança. Eu perdi as suas ruas. Apenas vocês vão conseguir as ruas. Eu perdi a dança. Diakov Concluído Ok, vamos voltar então Pra essa missão E reclamar com o cara, basicamente E já tem uma outra missão aqui do lado, olha só Meu Deus, agora a gente tá cheio de coisa pra fazer Não que antes a gente não tava, né Mas agora a gente tem muita coisa pra fazer E agora a gente tem level pra fazer As coisas que a gente não podia fazer antes Nossa, agora com essa configuração Que eu coloquei do jogo Tá rodando tão mais liso Deu muito mais vontade de ficar jogando a Assassin's Creed Quando tava travando ali, eu tava muito, tipo, desanimado já O que está havendo? O baú estava vazio Inconcebível Talvez você não saiba como se lê uma tabuleta Eu garanto que há algo dentro dele Como tem tanta certeza? Porque fui eu quem colocou algo lá É, digo Malaka Não, não, não Meu Deus É preciso fazer drag, mas É preciso drag, mas para fazer drag, mas O cara, ele contou o plano dele Deixa eu ver então aqui a outra missão que tem Olha, daqui Fale com a sua sacerdotisa no templo de Vigeto da Afrodite Que a gente já tá aqui numa missão, né Que é aqui Fale com o capitão do porto E encontre a bolsa de veneno nas ruídas micênicas Então vamos falar qual que é essa sacerdotisa que a gente já tá do lado dela, né Basicamente Gente de todos os lugares vem aqui pra venerar a Afrodite De graça assim, eu comecei a atacar o cara De graça assim, eu comecei a atacar o cara Pronto, mais um, mais um mercenário eliminado Vamos falar com a sacerdotisa, então, né Suma sacerdotisa Abra Para me matar? Por que está aqui? Eu vim para ajudar e eu não quero matar você Diona, Minzio Sou uma amiga Por que aquela idiota enviaria uma Mistyos? Eu dei ordem para ela seguir, não delegar Ela diz que você acha que alguém está lhe traindo Ninguém é confiável hoje em dia O que você procura com o culto? Vingança e justiça Eles mexeram com a família errada E é justo que paguem por isso Eu farei justiça A família é mesmo uma grande motivação O culto do Cosmo precisa pagar por muitas coisas E sou eu quem vai cobrar Talvez você seja útil para mim, afinal Eu enviei uma das minhas criadas para tentar descobrir algo, só que... Ela não voltou mais Exato Só que eu não dou a mínima para ela Porém, eu desejo a informação que ela obteve Recupere-a para mim Como é sua relação com a Diona? Seu desgosto pela sua irmã, é claro O que aconteceu entre vocês duas? Eu sou a primogênita E isso garante certos privilégios e responsabilidades Minha irmã é uma criatura invejosa e vingativa Ela vive passando por cima da minha autoridade Claramente acha que seria melhor do que eu Entendo Mas ela é minha irmã E eu amo ela sim Só queria que ela não fosse uma tola invejosa Onde viram a criada pela última vez? Onde começo a procurar por ela? Eu a enviei aos arredores de Sitera Me lembro de ter uma fazenda naquela área Ela pode ter se refugiado lá Vou começar por lá Onde você disse que viram sua criada a última vez? Onde você me disse para procurar? De novo Onde a fazenda fora da cidade? Ela pode estar escondida lá Ok, eu vou indo Vou trazer a informação que a sua criada encontrou Ótimo Vai valer a pena para você Agora vá Ela foi vista ao leste da colina do peregrino Até só Os seguidores da Conquista Quase Oco Espero Eu venho E Estaquei Marta Eu venho Oco Usar Eles Vá! Onde é que a gente viu o Plantas de Oliveira? Deve ser... Espera... Sudeste? É pra cá! Plantas de Oliveira Achou! Eu só quero ver o que tem ali na frente primeiro É um lugar tão... É... Longe e escondido Pronto, aqui vai ter só um... A enigmata ostraca, né? Ou um tesouro É... 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 Boa! Ok, lugar concluído Ok, agora as missões que restam pra fazer são essas daqui, né? Desses caras Deixa eu ver onde que tem o outro Ruínas micênicas estão ao sul da cidade de Sitera A cidade de Sitera é aqui, né? Ao sul Deve estar pra essas direções aqui Ok, a gente tem que vir aqui pra... 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 Pra plantação Ok, mais perto talvez a gente pegar aqui Essa sincronia Alves está próximo Assim Já achamos já E aqui a gente vai ter alguma coisa pra fazer nessa... Essa... Plantação também, né? Pra gente pegar algum baú Ou... Eliminar algum... Líder Líder não Ah, destruir Silas Olha lá Não há muitos lugares pra uma criada se esconder nos arredores da cidade Deve ser aqui Por que? Apenas... Aliás é... Aliás Não há muitos lugares pra tomar Pronto. Ela precisa saber disso. Aumento minha recompensa, mas tipo... Como, né? Quem tá me vendo aqui fazer isso? Tá, com vocês eu tô vendo o que vocês me viram fazer. Mas aquele outro ali, tipo, aleatoriamente. Ok, vamos entregar aqui então o recado, né? A Sumo Sacidotisa. Então, achou a minha criada? Ela foi assassinada. Pode ter alguma relação com este bilhete. Ele diz... Não confie nas moiras. Só isso? O resto do papiro está manchado de sangue. Isso não faz sentido. Ela deu a vida pra proteger isso. Não foi por nada. Agora nunca teremos certeza se alguém entre nós é uma traidora. Mas não posso descartar a possibilidade. A situação é grave. Trabalhe com Diona. Proteja-se Terra por nós, Místios. E missão concluída. O conto da criada. Ok, então. Tem mais duas missões então pra gente fazer. Que nesse vídeo, obviamente, não vai dar mais tempo pra gente fazer. Nesse vídeo, então, eu irei encerrá-lo por aqui já. Então, no próximo vídeo a gente continua. Pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei dos seus sorrisos. Comentem seus assuntos sociais. Para ajudar na divulgação do canal Tendritals. Deixem um comentário abaixo também se der e se inscrevam no canal também. Também não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou-se. Ok, vamos entregar aqui então o recado, né? Sumo-sacidotisa. Sumo-sacidotisa. Fale com Diona. Proteja-se Terra por nós, Místios. Também não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou-se.